Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no município de Pedra Preta, acompanhando uma área da cultivar DM 68 e 69, um material de grupo de maturação 6.8, que vai conferir a ela um ciclo de aproximadamente 96 dias aqui para a região, contando da emergência ao ponto de colheita. Um ciclo extremamente interessante para você, produtor de algodão, ou para você, produtor que busca um material precoce e com altíssimo potencial produtivo. A DM 68 e 69 conta com PMG de 197 gramas e sempre surpreende em seus resultados. Então, representa uma excelente opção para você, produtor que busca uma performance única.